Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cabra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô trazendo o Pro Evolution Soccer 2018 galera, ou pros mais chegados, PES 2018, isso mesmo galeria Eu tô querendo trazer pro canal galera, um jogo de futebol diferenciado também Eu tô querendo trazer o PES pro canal, deixa aí no comentário se vocês acham que seria uma legal Vou fazer uma partida amistosa aqui né, um jogo amistoso aqui no PES E deixa aí no comentário se vocês querem que eu traga, eu tô pensando em trazer galera, um duelo dos inscritos Mas aqui no futebol no PES galera, deixa aí se vocês acham que é uma boa ideia galera Eu vou deixar o cardzinho, tá aparecendo aí em cima pra vocês agora, um card com a votação Então vocês querem, vai tá escrito lá, vocês querem que eu traga o PES pro canal Eu faço um duelo dos inscritos com o PES, sim ou não? Vocês vão votando aí, já sai o resultado na hora pra vocês Eu já vou jogar com o Palmeiras, versus Corinthians mesmo Então deixa nos comentários se vocês acham que seria legal um duelo dos inscritos aqui no futebol, no PES galera Eu acho que seria bem legal, e deixa aí no comentário também a melhor maneira que vocês acham que ficaria galera Eu vou fazer algumas substituições aqui, deixa eu ver, o Keno já saiu do Palmeiras, tá um pouco desatualizado, mas pega nada Eu vou colocar aqui, deixa eu ver quem eu vou colocar, deixa eu ver, eu vou colocar o Deverson aqui no lugar do Keno Tá, o resto eu vou deixar do jeito que tá, tá, eu vou deixar o resto do jeito que tá Vamos para a partida, primeiro vamos aqui pro uniforme, vamos ver qual que é o uniforme que temos aqui Esse patch eu acabei de colocar aqui, que é o patch da atualização Eu vou colocar esse uniforme aqui do Palmeiras E vamos iniciar o jogo Se vocês querem que eu traga um duelo dos inscritos galera, no PES Votem aí no cardzinho que tá aparecendo aí, deixa bastante comentários também, bastante mesmo comentário galera E vamos fazer aquele desafio de cada visualização é um like galera Cada vez que você assistir, cada vez que você assistiu esse vídeo aqui ou qualquer um vídeo do canal Deixa um like galera, é de graça, ajuda bastante galera Eu tô me esforçando bastante pra trazer vídeos ou ventos pra vocês aí Então eu peço a força de vocês, beleza? Então vamos lá velho, vamos pra partida aí, vamos fazer esse amistoso aqui Se vocês querem que eu traga mais PES pro canal galera, deixa bastante like, bastante comentários, bastante compartilhamento E peçam bastante aí nos comentários pra me trazer mais PES, beleza? Olha que da hora, graças a Deus, tá muito bom E vamos lá E vamos fazer a bola rolar velho Faz tempo que eu não jogo PES mano, tô nem ferrujado, mas vamos lá Eu acho que seria legal galera, eu baixar um pouquinho o volume né velho, do narrador né, vamos lá Pra vocês poderem escutar minha voz né, vamos baixar aqui um pouquinho Aqui Do comentarista também Barulho da torcida um pouquinho Anúncios dos estádios, vamos baixar todo um pouquinho Por quê? Pra vocês poderem escutar a minha voz Vamos lá, boa Vamos pra, vamos tentar Ih, já toquei errado Vamos lá O Corinthians tá sofrendo pra ficar com a bola no pé hein Como que o Toto Feira acabou de começar a partida Opa, que belo lançamento Boa Vamos lá meu parceiro, vamos lá, vamos fazer a bola rolar Vamos fazer essa pelota rolar Ai, fui pro H errado velho Não era bem aqui que eu queria ir, mas tá bom Fiz o lançamento pra frente Boa Botem aí galera, vai tá aparecendo o card aí em cima É só vocês votarem se vocês querem que eu trago um duelo desinscrito aqui pelo com pés Ih Defende o Cássio Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Pega essa bola, time Boa time Boa time Vem o passeio E Uh Pra fora Um contra-ataque perfeito do Palmeiras velho Olha só mano Mandamos certinho, tiramos ali, mas Foi pra fora, beleza Vamos tentar acertar o pé na próxima Eita, deu ruim Toca essa bola time Boa Fazer a bola rolar aqui velho Tudo Ai, toquei errado, mas deu certo Caramba velho Ele tenta encontrar alguém pra receber Vou mandar lá E Olha o gol Uh É nada O goleiro depende Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é Difícil de verdade Vamos lá Vamos colocar a pressão aqui no time do Corinthians Velho Ih, tão ruim Boa Vamos Mandar o contra-ataque Se certinho Ah velho Era pra me ter tocado Segurei demais a bola Boa Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás, nem ele Só sei que deu tudo errado Ai, se eu consigo passar Velho O bom do PES é que já tem a narração, né velho Então já ajuda bastante também, né mano Vamos Toca Dudu Ah, tocou errado, Dudu Tocaste errado, meu parceiro Romero O que você achou do jogo até agora, Mauro? O jogo tá disputado Mas tá faltando um pouquinho mais de perícia Não, cala a boca O jogo tá disputadíssimo, velho Ai, deu ruim Deu ruim Deu 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 Que ruim Que ruim Que ruim O que atrapalha ele é a bola, velho Se não fosse a bola, velho Vamos lá Vamos lá E já Eita Bela jogada Ai, toca, toca Boa E tá invadindo a área E defende o goleiro Caramba, velho Tamo colocando a pressão daquelas aqui, velho Zero a zero, mano Vamos lá, vamos lá Boa Ih, quase Quase que a gente ficava com a bola Vamos, vamos, vamos Boa Ih, velho Caramba, vamos pegar essa bola, time Vamos pegar essa bola Eita Pra fora Eu acho que a gente Eu acho que o carinha do meu time ali Tomou uma sainha ali na lateral, velho Não queria falar não Vamos ver se foi isso mesmo Ui, tomou a sainha Quase tomava o gol, velho Vamos lá, vamos lá Zero a zero O jogo disputadíssimo, velho Vamos que vamos Ah, é você mesmo, filho Ralf Velho, tô muito ferrujado Faz muito tempo que eu não jogo Procurando opções para o passe O placar não representa bem a partida Ah, acho que representa Tá muito bagulho aqui patente Vamos, time Boa E... Pra fora Ele perde um gol na cara Do goleiro Um contra-ataque perfeito E o Borras perde novamente, velho Esse maluco vai ter que ser substituído, velho Meu Deus do céu Até no videogame esse Borra é ruim, velho Meu Deus Meu Deus do céu, velho Vamos lá Toca, toca E... Isso, fica vacilando com a bola aí, velho Vacila mesmo Vacila mesmo Ah, eu vacilei também Deixa não, time Deixa não Calma, cada um marca o seu Cada um marca o seu Cadê? Tá Não Boa Será que agora vai? Será que agora vai? Na trave Pega no bico do travessão Magabo o primeiro tempo Zero a zero O jogo disputadíssimo O jogo empatado, velho Caramba Vamos fazer a substituição aqui, velho Vou tirar o Borras, mano Vamos ver aqui Pelo amor de Deus, né, Borras? Fala alguma coisa, né, meu parceiro? Vamos tirar ele aqui, ó Borras Vamos colocar o William Vamos colocar o William Vamos ver se tem aí É, o resto por enquanto tá Tá regular Vamos pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Vocês querem que eu traga um duelo de inscritos aqui, galera? Nesse futebol Deixa bastante like Bastante comentários aí Vamos lá, vamos lá Um jogo muito igual até agora Será que isso vai mudar? Boa Nem foi falta, velho Botem aí no card que tá aparecendo aí em cima, beleza? Não foi nada Não foi nada Não foi nada Não foi nada, meu parceiro Todo amor que eu sinto por ti Eu vou passar por minha filha Vamos tirar essa bola daí, time Boa Vamos, Felipe Melo Toca essa bola, meu parceiro Arma esse contra-ataque, meu parceiro E... Se esforça e tira a bola pra escanteio Velho, que jogo, mano Que jogo Nossa, tá muito longe, velho Nossa A bola saiu lá na lateral, velho Eita, deu ruim, deu ruim Agora é com o Emerson Schaik Ai, deu ruim Vai, 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 vai Ai, quase que era gol contra Uh, e tira de qualquer jeito ali Se esforça Boa, Felipe Melo Que bolão Que bolão Juta Defende E o Cássio defende o jute do Dudu, velho Mano, depois de um bolão desse aqui do Diverson, velho Olha só, mano Ele dominou A zaga chegou, mas... Na pontinha Vamos lá Vamos tentar aqui, velho E... Olha o gol Becante o goleiro Mike Pode ir a bola rolar, velho Ai, toca, velho Não dá dessa, time Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz? É, uma das estratégias Mas pra isso, pra linha de impedimento de funcionar Você tá impedido, meu parceiro Aqui, ó, ele já tá impedido lá, ó Ele tá impedido Eu não poderia tocar agora Eu segurei um pouquinho Aí... Tá lá E... Abre o placar Um para o Palmeiras Zero para o Corinthians 1x0, velho 1x0 A resenha no vestiário valeu O time voltou com tudo e já fez 1x0 Voltamos com tudo, voltamos com tudo, velho Voltamos com tudo Opa Mais um contra-ataque? Mais um contra-ataque? Será que vai daqui? Cata o goleiro Segura o chute, velho Ai, caramba Quase que eu pegava essa bola Ah Deu falta, velho Deu tomar amarelo? Não, ficou só na conversa Beleza Ficou só na conversa Velho, o jogo tá muito bom, mano Olê, olê Eu canto ver seu Palmeiras até morrer Alegria Alegria, alegria Defende Um chute de frente, velho Que bolão, mano Olha só A gente abriu, velho E... Toma Tamo bem, tamo bem E... Ah, tá muito longe, velho E... Nossa, olha o gol Defende novamente É mais um escanteio Velho Olha só isso daqui, mano Olha isso, ó Já tocamos de novo E a gente já chega batendo E o goleiro defende, velho Tá salvando O cacho tá salvando os caras aí, velho Agora vai, agora vai Agora vai Chuta Velho, já era pra ter chutado, mano Agora contra o saco dos caras Deu ruim Boa Passe pra frente William Vem o passe Ai, vai, vai Chuta, chuta Vem o tiro Uuuuh Olha a lambança Que desperdiça a oportunidade que teve, velho Vamos, vamos pro jogo Vamos pro jogo Boa, boa, boa Pega essa bola, pega essa bola Ai, toquei pra trás Gabriel No gramado E calou Taua guarda Sabe bem O que vem Pela frente Boa A torcida tá incentivando, né, filho A torcida tá... E aí, deu ruim Pra fora Quase empatou Quase empatou a partida Quase Falou Quase Vai fazer falta Que agora é o contra-ataque, velho Vai fazer falta Que agora eu vou com o contra-ataque Ah, o louco E passa no meio de dois E passa no meio de dois Tem mais um lá Ó, mais um Uuuuh Velho, eu não acredito Que o Cássio defendeu, velho Que lance, mano Olha isso, velho Olha esse lance, mano Defendeu na cagada, velho A bola voltou pra mim Saiu, velho Caramba, velho O Cássio tá salvando Esse time aí, hein, velho Os caras tem que agradecer O Cássio, mano E olha o contra-ataque Mano, caramba O cara também tá com o pé torto pra caramba Do meu time, hein, velho Eita é a última substituição permitida Correta alteração E... Vamos, vamos, vamos Vamos, Deverson Defende Olha o gol Pra fora Mas já tava impedido, né Caramba, velho Mano, tão colocando uma pressão aqui, velho O jogo tá apenas 1x0, mano Esse é o típico do cara Que mesmo quando não tá legal Chama a marcação do adversário E abre espaço E abriu de novo Olha o chute Mano Velho, os caras tão muito sortudos, velho Os caras tão muito sortudos, mano Caramba, velho Os caras tão muito sortudos Eu que tô muito ruim, né, velho Acho que é eu que tô muito ruim, mano Olha o gol Vai, vai, vai Ai, caramba Que treta, velho E tira do jeito que dá E eles tiram do jeito que dá, velho Ai, caramba Ai O jogo não acabou ainda A defesa tem que tá mais ligada Nem foi nada Nem quebrou a perna Tem que ter mais ousadia Tá acabando o tempo Vai acabar o jogo Olha a falta Vai tomar amarelo lá atrás Felipe Melo deu no meio Ah, não Tomou nada Marquinhos Gabriel Esta pode ser a última chance Pra defender a partida Ih, saiu com bola e tudo 1 a 0 O jogo disputadíssimo, velho Que jogo tenso Três minutos de acréscimo Só pra ajudar O cara tá querendo porque quer, né, velho Os caras empatas, mas ele vai conseguir Não E é escanteio Encontramos mais um escanteio aí no finalzinho do jogo E acaba a partida 1 a 0 O jogo disputado O jogo tenso, velho 1 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Então é isso aí, galera Bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Clica aí no cardzinho Que tá aparecendo aí em cima, galera E votem se vocês querem que eu trago a duela dos inscritos Aqui no PES ou não Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou a noite Fui